Bom galera, um abraço a todos vocês, estou aqui para vocês para mostrar mais um vídeo aula, no caso, mais uma dica para vocês, nem é bem um vídeo aula mesmo, é só uma dica só, porque muitas pessoas tem me perguntado como que eu sei se a pessoa me bloqueou ou me excluiu do MSN, muitas pessoas sabem e uma grande maioria das pessoas não sabe disso, então eu fiz esse vídeo aula para deixar essa dica para vocês aqui, bom, vamos ao que interessa, hoje é sábado 27 de março de 2010, mas, tá bom, primeiro você tem que estar no seu MSN, você abre o seu MSN, aqui eu vou abrir o MSN aqui, estou invisível aqui para não incomodar ninguém, e também, quem sabe não ser incomodado, mas tá bom, você quer saber quem te bloqueou, porque faz tempo que você não tecla com aquela pessoa, é fácil, você clica aqui em ferramentas, aqui ó, demorar com o cursor do mouse em cima, ferramentas, depois de ferramentas, nesse menu aqui, você vem em opções, bom, após ter clicado em opções, vai abrir essa janela aqui, é, aqui tá no, o, tá no pessoal lá em cima, você vem em privacidade, clica em privacidade aqui, ó, pronto, clicou em privacidade, vai abrir essas opções aqui, aí, desse lado direito aqui, onde eu tô clicando, ó, que é o nome das pessoas que tá adicionado, aqui no MSN, é, você clica com o botão direito do mouse, bom, clicou com o botão direito, se aparecer essa opção de excluir, que é essa opção de excluir aqui, se ela ficar preto, ou em negrito, é porque essa pessoa te, te excluiu, ou se não, te bloqueou, tá bom, aí se você quiser excluir ela, tudo bem, e também, é, se a pessoa não te bloqueou e não te excluiu, vai ficar assim, ó, o excluir, tá vendo, a opção de excluir aqui embaixo, ficou, é, como se tivesse apagada, assim, opção nenhuma, tá vendo, ó, excluir, essa aqui não me excluiu e nem me bloqueou, essa aqui eu pode ter me bloqueado ou me excluído, então tem, eu tenho a opção de excluir ela também, tá, então essa é a dica aí, pras pessoas que querem saber, é, se tá bloqueado no MSN de alguém, ou se tá excluído, tá, botão direito, em cima do, do nome da pessoa, aqui ó, se o excluir ficar, é, pretinho aqui, é porque a pessoa te bloqueou, se não te excluiu, e se ficar, é, sem opção nenhuma no excluir aqui, ó, tá beleza, tá em dias com as pessoas, com essa pessoa, é, com essa pessoa, então tá bom, essa aí é só mais uma dica do Anderson aí, é, um abraço a todos vocês aí, tchau, tchau, a pessoa, aqueles que quiserem me adicionar no MSN, é, 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 só procurar aí no, no, no YouTube, ao lado dos vídeos, aos que eu fiz aí, é, tá meu MSN aí, tá, então um abraço, tá aí a dica, aqueles que gostar, comenta no vídeo aí, um abraço a todos vocês aí, tchau, tchau, até a próxima dica, é, fui.